Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Se tá agora o reino novo, deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Se tá agora o reino novo, deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Ó meu irmão que estará tribulado Do mundo jogado sem ter mais solução Eu tenho um amigo e eu quero lhe apresentar Esse amigo é Jesus Cristo que veio pra nos buscar Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Se tá agora o reino novo, deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Puxa um fogo e seu foneiro abençoar Essa música eu quero oferecer pra todos os crentes pentecostais Aqui tem fogo neste lugar Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Se tá agora o reino novo, deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Se você está triste no mundo de ilusão Aceite a Jesus Cristo, saia dessa solidão Entra agora no mistério, mistério de Jeová Que abra o seu coração e deixa Deus te usar Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Se tá agora o reino novo, deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová E agora o reino novo Deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo Neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Isso aí pessoal, bacana demais Isaías Oliveira O Canelinha de Fogo Tamo junto, cantor gospel É aqui ó, tamo junto aqui Eu vi no Sobre informações Que eu vi De Goiás Então nós estamos saindo de Goiânia Que a gente não tem muita informação O pessoal manda assim um link Mas não fala da onde é, então é muito difícil Mas aí eu fui no palco e achei lá Que é de Goiânia lá, não sei se é ele Ou é o produtor dele né Que divulga, mas estamos aí Mas foi o próprio Isaías que pediu Só que não consegue falar Não fala da onde é, então a gente fica Meio perdido, então o importante É divulgar, tá aí ó Isaías de Oliveira, o Canelinha de Fogo Saindo aqui de Goiânia Indo pra Brasília Um abraço aí pro pessoal Da North Music E também um abraço também Para o pessoal do Arrocha E o pessoal do Brega O pessoal do Brega Que é o canal nostálgico E também o pessoal O canal Rony de Souza Abraço Virginia Lulia De Estúdio E todo mundo na live E fica sempre com a gente aí Beleza? Pessoal Se fizer 5 mil visualizações Em 30 dias Nós fazemos uma carreta live Beleza? Uma live de 60 minutos Hoje vai ser só uns 15 minutos Tá? Solta o som Aqui tem fogo Neste lugar É fogo poderoso É fogo de Jeová Cita agora O reinovo Deixa Deus operar É fogo poderoso É fogo de Jeová Aqui tem fogo Neste lugar É fogo poderoso É fogo de Jeová Aqui tem fogo Neste lugar É fogo poderoso É fogo de Jeová Cita agora O rei novo deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Aqui tem fogo neste lugar É fogo poderoso, é fogo de Jeová Cita agora o rei novo deixa Deus operar É fogo poderoso, é fogo de Jeová A CIDADE NO BRASIL Eu andava em uma estrada, uma estrada na ilusão Eu não sabia que Jesus morreu pra me dar a salvação É por isso que eu glorifico, eu glorifico com muito amor Eu glorifico a Jesus Cristo porque Ele é o meu pastor Glorifica Jesus Cristo porque Ele é o seu pastor Glorifica meu irmão, glorifica Glorifica Jesus Leão de Judá Glorifica meu irmão, glorifica Glorifica Jesus Leão de Judá Jesus Cristo quer te dar a paz e o perdão É por isso que eu vou dizendo, glorifica meu irmão Jesus Cristo quer te dar a paz e o perdão É por isso que eu vou dizendo, glorifica meu irmão Glorifica meu irmão, glorifica Glorifica Jesus Leão de Judá Glorifica meu irmão, glorifica Glorifica Jesus Leão de Judá Termino por aqui, agradecendo ao Senhor Porque Ele morreu pra me dar a paz e o perdão Porque Ele morreu na cruz pra salvar os pecadores Você que não quer ficar neste mundo de horror Aceite a Jesus Cristo que Ele é o seu pastor Glorifica meu irmão, glorifica Glorifica Jesus Leão de Judá Glorifica meu irmão, glorifica Glorifica Jesus Leão de Judá Glorifica meu irmão, glorifica Glorifica Jesus Leão de Judá Glorifica meu irmão, glorifica, glorifica Jesus na antejudar Glorifica meu irmão, glorifica, glorifica Jesus na antejudar Glorifica meu irmão, glorifica, glorifica Jesus na antejudar Glorifica Jesus na antejudar Glorifica Jesus na antejudar Eita fogo santo, sinta aí meu irmão Fogo e Espírito Santo caindo neste lugar Hoje você vai sair daqui com a tua bênção, com a tua vitória Sabe por quê? Porque o anjo já está passando aqui com a bênção pra te entregar Hoje o fogo vai cair dentro da congregação Deus já enviou o anjo pra trazer renovação Hoje você vai sair daqui cheio da alção Venha sempre pra igreja com sua bíblia na mão Hoje o fogo vai cair dentro da congregação Deus já enviou o anjo pra trazer renovação Hoje você vai sair daqui cheio da alção Venha sempre pra igreja com sua bíblia na mão Quem está se sentindo fraco, Jesus vai fortalecer A alção de Deus é grande e é cheia de poder A bravo que glorifica a Jesus do Salvador Glória a Deus e aleluia Deus já usou os pastores Hoje o fogo vai cair dentro da congregação Deus já enviou o anjo pra trazer renovação Hoje você vai sair daqui cheio da alção Venha sempre pra igreja com sua bíblia na mão Eita, safoneira abençoada O chupô, safonei É o canelinho de fogo, hein? Hoje o fogo vai cair dentro da congregação Deus já enviou o anjo pra trazer renovação Hoje você vai sair daqui cheio da alção Venha sempre pra igreja com sua bíblia na mão A palavra do meu Deus entrou no meu coração Ela foi me transformando, me enchendo de unção As portas do céu se abriu e o poder de Deus caiu E o fogo vai cair dentro da congregação Hoje o fogo vai cair dentro da congregação Deus já enviou o anjo pra trazer renovação Hoje você vai sair daqui cheio da alção Venha sempre pra igreja com sua bíblia na mão Hoje o fogo vai cair dentro da congregação Deus já enviou o anjo pra trazer renovação Hoje você vai sair daqui cheio da alção Venha sempre pra igreja com sua bíblia na mão Eita, sanfoneira abençoada O chupone, sanfoneira É o canalinha de fogo, hein Alguém Bacana, pessoal É o canalinha de fogo Isaías, Oliveira Tamo junto, hein Se der aquelas 50 mil Chegamos em Brasília Se der aquelas 5 mil visualizações Vai ter a carreta Top Show Numa live com CD completo Beleza? Então tamo junto Obrigado Fui